Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estava pensando sobre qual seria o tema desse vídeo aqui, e eu estava até pensando em falar sobre o Padre Michael, que era o filho do nosso querido J.R.R. Tolkien, ou então da filha caçula, da Priscila Tolkien, mas aí eu lembrei que segunda-feira, no último dia 21 de novembro, foi o aniversário do nosso querido Christopher Tolkien, que completou 92 anos de vida. Então eu não tive mais dúvidas e vi que era hora de falar sobre ele aqui no Tolkien Talk. Christopher Tolkien, como vocês sabem, é um herdeiro literário de J.R.R. Tolkien, e eu até me surpreendi porque até hoje somente um Tolkien Talk pediu para falar sobre ele aqui no canal, então esse vídeo aqui é dedicado para ele, o Pedro A.S. de Vasconcelos. Ronald e Edith tiveram quatro filhos, John, Michael, Christopher e Priscila. É claro que como um pai que amava todos os seus filhos, Ronald não gostava mais de um do que de outro, mas o fato é que ele e Christopher se identificavam mais, e eles tinham uma relação mais íntima. Era uma conexão além do normal, e há até uma carta bem tocante em que Ronald fala para Christopher sobre isso. Música Tudo o que sabemos, e isso em grande parte por experiência direta, é que o mal trabalha como vasto poder e sucesso perpétuo, em vão, apenas preparando sempre o terreno para que o bem inesperado brote. Assim o é em geral e assim o é em nossas próprias vidas. No entanto, ainda há alguma esperança de que as coisas possam ser melhores para nós, mesmo no plano temporal, na misericórdia de Deus. E embora precisemos de toda nossa coragem e atrevimento humanos, a vasta soma da coragem e resistência humanas é estupenda, não? E de toda nossa fé religiosa para enfrentar o mal que pode se abater sobre nós, como se abate sobre outros, caso Deus assim o queira, ainda podemos orar e ter esperança. Assim o faço. E você foi uma dádiva tão especial para mim, em uma época de pesar e sofrimento mental, e seu amor desabrochando quase que imediatamente no momento em que você nasceu, predisse-me em palavras como que proferidas que sou sempre confortado pela certeza de que não há fim para isso. Provavelmente, por Deus, nos encontraremos de novo, sãos e salvos, muito em breve, meu querido. E, por certo, temos alguma ligação especial para durar além desta vida, sempre sujeita, é claro, ao mistério do livre-arbítrio, através do qual qualquer um de nós poderia jogar fora a salvação, caso no qual Deus disporia as questões de um modo diferente. Christopher nasceu em 21 de novembro de 1924, e ele foi batizado como Christopher John Rio Tolkien. O seu nome foi uma homenagem a Christopher Wiseman, que foi um dos melhores amigos de Ronald Tolkien da época do grupo TCBS. Para saber mais sobre esse grupo, vejam lá o TT nº 48, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele nasceu em Leeds e foi criado em Oxford, lá tendo estudado na Dragon School e na Oratory School em Caversham, em Berkshire. Devido a um problema no coração, ele teve que passar muito tempo em casa, aos cuidados de um tutor. Ele teve o privilégio de ouvir a história de O Hobbit antes que isso tivesse se tornado um livro, pois seu pai costumava contar para ele à noite essa historinha. Inclusive, ele era tão ligado nesse tipo de história, que caso o Ronald lhe contasse algum detalhe diferente, ele interrompia e o corrigia. Tanto é que está registrado no prefácio de uma das edições de O Hobbit, que uma vez ele disse para o pai, da última vez você disse que a porta da frente do Bilbo era azul e que o Thorin tinha uma borla dourada no seu capuz, mas agora você falou que a porta da frente do Bilbo é verde e que a borla do capuz de Thorin era prateada. Então, lá ia o Tolkien fazer as correções necessárias para não entrar em contradição. Aliás, quando O Hobbit foi publicado, Tolkien incumbiu Christopher de realizar a revisão do livro, procurando por incorreções, e ele receberia então dois pences por correção, o que corresponderia a alguns centavos. Seguindo os passos do pai, que havia servido o exército britânico durante a Primeira Guerra, Christopher Tolkien se alistou na Força Aérea Real em 1943, sendo deslocado para a África do Sul para treinar como piloto. Existem muitas correspondências dessa época entre ele e seu pai. Lembre-se de seu Anjo da Guarda. Deus também está, por assim dizer, atrás de nós, apoiando-nos, acalentando-nos enquanto criaturas. O ponto brilhante de poder onde aquela linha da vida, aquele cordão umbilical espiritual toca. Lá está nosso Anjo, com o rosto voltado para duas direções ao mesmo tempo. A Deus atrás de nós é uma direção que não podemos ver e a nós. Mas, é claro, sem se cansar de contemplar a Deus em seu direito e força livres. Se você não puder alcançar a paz interior, e a poucos isso é conferido, muito menos a mim, quando se encontra em dificuldades, não se esqueça que a aspiração a tal não é uma vaidade, mas um ato concreto. Como sabemos, nessa época Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, que era sempre lido em voz alta nos encontros dos Inglings, e também passava pelo Crivo de Christopher. A ida deste para a África do Sul não impediu que ele continuasse acompanhando e até sugerindo modificações no desenvolvimento do livro, pois Tolkien sempre lhe enviava algumas partes. Encontrei Luz sozinho na segunda, e li outro capítulo. Estou ocupado agora com o próximo. Logo estaremos, por fim, nas sombras de Mordor. Enviarei a você algumas cópias assim que eu puder fazê-las. Em 1945 ele volta para a Inglaterra e é realocado em Shropshire, e no mesmo ano ele retorna para Oxford. Em 9 de outubro deste ano, os Inglings decidem pela inclusão permanente de Christopher como um membro do grupo. E desde então a função de ler os capítulos de O Senhor dos Anéis passou para ele, já que seu pai tinha uma dicção muito difícil de compreender, e Christopher falava com mais clareza e imponência. Sendo assim, ele é o último dos membros permanentes dos Inglings vivos, pois o último que faleceu antes dele foi Owen Barfield, em 1997. Em 1946, Christopher Tolkien volta para o Trinity College para terminar os estudos em inglês, e por um tempo seu tutor é ninguém mais ninguém menos do que C.S. Lewis. Sua tese foi uma tradução de A Sádia do Rei Heidrek, o Sábio, e ele se formou em 1949. E aqui olha só que interessante. Entre os anos de 1954 e 1955, ficou a cargo de Christopher Tolkien redesenhar os mapas de O Senhor dos Anéis para a publicação do livro. Ele também se tornou palestrante de Inglês Antigo e Inglês Médio e Islandês Antigo em Oxford. Ele foi membro do New College em Oxford de 1963 a 1975, mas depois ele passou a se dedicar ao trabalho de edição dos papéis de seu pai, e ele se mudou para o sul da França, onde ele mora desde então. Como podemos ver, até na carreira acadêmica ele seguiu passos parecidos com os de seu pai. J.R.R. Tolkien faleceu em 1973. No seu testamento ele nomeou Christopher Tolkien como seu herdeiro literário. Em outras palavras, ficou a cargo dele decidir o que fazer com os escritos do pai. Deixar guardado, vender, trocar, continuar, expandir ou até mesmo destruí-los. Ele decidiu então não fazer nada disso para nossa felicidade. Foi então quando ele embarcou num dos maiores trabalhos de arqueologia literária de todos os tempos, a edição de caixas e mais caixas de papéis escritos que haviam sido deixados. E agora a gente começa a entender a íntima relação que Christopher tem com o trabalho da vida de seu pai. Ele não só estava lá presente quando Ronald contava O Hobbit como uma história para seus filhos pequenos, como ele participou ativamente ouvindo e dando sugestões quando O Senhor dos Anéis estava sendo desenvolvido. Inclusive ele desenhou os mapas que acompanham o livro. Como também sabia que o principal trabalho de seu pai era sobre as lendas antigas de sua mitologia, O Silmarillion. Quando ele se deparou com as dezenas de caixas de materiais, havia coisa ali que tinha sido escrita meio século antes. Papéis velhos, rabiscados, rascunhos, muitos escritos a lápis, muitos apagados, muitos escritos com caneta por cima de lápis, outros datilografados, outros copiados, revisados, corrigidos, rasurados. Possivelmente só mesmo alguém que viveu o desenvolvimento daquelas histórias junto com seu criador para conseguir decifrar tudo ou quase tudo que compõe aquele material. Após quatro anos de trabalho, com a ajuda do escritor de fantasia Guy Gabriel Gay, ele editou O Silmarillion, que foi lançado em 1977, e em muitas livrarias ele esgotou no primeiro dia. Imaginem só todos aqueles leitores fanáticos, Tolkienmaníacos que liam e reliam O Hobbit e O Senhor dos Anéis todos os anos, e eles sabiam que havia muito mais sobre aquele mundo, mas só que o autor não viveu o suficiente para lançar. Até que um belo dia é anunciado que finalmente, graças ao encansável trabalho de seu filho, eles vão conseguir saber muito mais, com mais detalhe, as histórias do mundo antigo e as Guerras das Joias. Nesse período ele também editou de seu pai a tradição de Sir Gawain em The Great Night e Sir Ophel. Ele editou O Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, que hoje em dia é publicado no Reader's Companion do Senhor dos Anéis, de autoria de Christina Scholl e Wayne de Raymond. Christopher Tolkien virou grande nome por trás da The Tolkien State, a entidade que cuida do legado de Tolkien. Em 1979, ele editou um livro só com os desenhos e pinturas de seu pai, o Pictures. A nossa amiga Mihai fez uma resenha super legal desse livro lá no TT nº 55. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Os próximos a serem editados, de 1980 a 83, foram Os Contos Inacabados, As Cartas de J.R.R. Tolkien junto com Humphrey Carpenter e The Monsters and the Critics. E aí ele começa a trabalhar nos papéis que demonstravam a evolução do Silmarillion e do Senhor dos Anéis, a série The History of Middle-earth. Essa série foi publicada de 83 a 96, e em 88 ele editou uma nova edição de Árvore e Folha, e agora incluindo o poema Mythopoeia. Em 2007, veio Os Filhos de Húri, a lenda de Sigurd e Gudrun em 2009, A Queda de Arthur em 2013, Beowulf, uma tradução comentada em 2014, e recentemente, como nós vimos lá no TT nº 77, foi noticiado que ele vai lançar uma edição única de Beren e Lúthien, uma das três principais histórias que compõem o Silmarillion. E um detalhe, ele está com 92 anos de idade, como eu falei lá no começo do vídeo. E graças a Deus ele ainda não parou de trabalhar, e muitos como eu rezam agora para que ele esteja trabalhando numa edição de A Queda de Gondolin. Quem sabe ele não consiga lançar aí nos próximos anos. Música 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 Falando um pouco sobre a vida pessoal de Christopher, ele casou com Faith Falkenbridge em 1951, e eles tiveram o filho Simon Tolkien, que também é escritor, assim como o avô. Faith Tolkien esculpiu um busto do sogro, que até hoje se encontra na Biblioteca de Inglês de Oxford. Eles se separaram em 1964, e olha só, apesar de todo o tradicionalismo e fé da família Tolkien, houve um divórcio. Eu ainda não encontrei qual foi a reação de Ronald Tolkien em relação a isso, mas com certeza não foi das melhores. Na verdade, a carência de informações aqui se deve principalmente à vida low profile da família Tolkien. Eles nunca gostaram de aparecer e sempre tentaram manter suas vidas pessoais longe dos holofotes. Além do mais, o próprio Christopher editou o livro com as cartas de seu pai, então é claro que ele omitiu as passagens que deviam dizer respeito ao seu divórcio. Essas coisas não têm interesse para o estudo da vida e obra de seu pai. A segunda esposa de Christopher, Bailey, era secretária de Ronald Tolkien, sendo uma de suas responsabilidades responder às cartas que ele recebia todos os anos. E foi ela que editou o livro As Cartas do Papai Noel, que vamos fazer a resenha em breve aqui no TT, aproveitando que o Natal está chegando e ele é uma ótima dica de presente. Christopher e Bailey tiveram dois filhos, Adam e Rachel Tolkien. Adam até ajudou o pai na edição de Os Filhos de Húrin, e ele também traduziu algumas obras do avô para o francês, além de ser ligado à The Tolkien State. Christopher Tolkien vive até hoje recluso na França, de onde ele deve ter dado no máximo umas duas ou três entrevistas durante todas essas décadas. Recentemente, ele foi agraciado com a Medalha Baudelaire, e vocês podem saber mais sobre isso lá no TT nº 77. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre a questão das adaptações, aqui temos uma questão que deixa muita gente zangada, pois Christopher Tolkien é totalmente contra adaptações ruins e feitas apenas para entreter o público jovem, retirando da obra aquele seu substrato. Por que eu digo contra adaptações ruins e não contra qualquer tipo de adaptação? Ora, porque ele até já liberou edições ilustradas dos livros do seu pai, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarinho. As ilustrações são uma forma de adaptação. Agora, quanto ao cinema, Numa das raríssimas entrevistas que deu, Christopher explicou porque ele foi e é contra essas adaptações. Numa das raras Tolkien se tornou um monstro, devorado por sua própria popularidade e absorvido pela absurdidade de nossa época. A lacuna aumentou entre a beleza e a seriedade do trabalho e o que ele se tornou. Tudo foi longe demais para mim. Este nível de comercialização reduz ao nada o significado estético e filosófico da obra. Só me resta uma solução. Virar o rosto para o outro lado. Agora entenda uma coisa. É tudo muito pessoal para o Christopher. Ele participou ativamente do processo de desenvolvimento da Terra-média, como nós vimos agora. A última coisa que ele quer é deturpações ou perda de significados. E o próprio Rondo de Tolkien sabia o quanto seu filho estava ligado à obra. Estou absolutamente sem qualquer inspiração para o Anel, e voltei aonde estava na Primavera, com toda a inércia para superar mais uma vez. Que alívio seria terminá-lo? Como sinto sua falta nesse aspecto? Esqueci de anotar quando foi que enviei os manuscritos, mas suponho que tenha sido cerca de um mês atrás e você deve recebê-los em breve. Não devo enviar mais até que eu saiba seu próximo endereço, embora os capítulos subsequentes sejam melhores. Ficarei ansioso por saber o que você acha deles. Esse livro veio a ser cada vez mais direcionado a você, de modo que sua opinião importa mais do que a de qualquer outro. Olha só, vou até repetir esse final aqui. Esse livro veio a ser cada vez mais direcionado a você, de modo que sua opinião importa mais do que a de qualquer outro. Vocês entendem isso? E aqui eu me dirijo diretamente às pessoas que chegam a desejar a morte de Christopher Tolkien, achando que isso vai liberar os direitos de adaptação de Silmarillion. Sim, eu já vi várias vezes na internet pessoas sem um pingo de juízo, desejando a morte da segunda pessoa mais importante para a Terra-média. Sem ele, os leitores só teriam O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E aí me aparece pessoas desejando a morte dele? O cara com 92 anos ainda trabalhando nos escritos do pai e ainda vem desejar a morte dele? Quanto aos processos judiciais que a The Token Station entrou contra a produtora dos filmes, é que eles têm um direito contratual a 7% dos lucros advindos dos filmes. Segundo o consto, o dinheiro advindo do acordo judicial sobre os lucros dos filmes, cerca de 24 milhões de dólares, foi todo para a instituição de caridade mantida por eles, a The Token Trust. E quem ainda espera uma adaptação de Silmarillion, eu diria para ter uma paciência de monge budista, pois isso não vai acontecer tão cedo. Primeiro que não é política da The Token State liberar mais adaptações, e segundo que embora a obra de J.R. Tolkien deva cair em domínio público daqui a uns 40 anos, é possível que seja considerado que Silmarillion seja uma obra de Christopher, já que foi editado por ele. Eu falei mais sobre isso lá no TT número 59, vejam o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E para aqueles que ainda desejam a morte de Christopher Tolkien, mais um recadinho. O seu filho Adam está bem ali na fila de sucessão na The Token State, e ele já demonstrou um descontentamento com as adaptações cinematográficas. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouco da biografia e do esforço editorial levado a efeito por Christopher Tolkien, o filho do Criador da Terra-média. Graças a ele, os milhões de leitores da obra de seu pai puderam ter acesso a um material riquíssimo e encantador, e a sua postura de preservar o legado do pai só reforça a importância que ele teve como executor literário. Eu me diverti muito preparando esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Então não deixe de dar aquela curtida no vídeo e comentar aqui embaixo dizendo o que você acha do Christopher Tolkien. Eu sou fã incondicional e sou grato por tudo aquilo que ele fez e tem feito. Quem ainda não se inscreveu, faça sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!